Agora, você falou uma coisa interessante, que tem um padrão kármico do zero aos 16 anos, e realmente tem muita gente grande e gigantesca, Chaplin e outros famosos que sofreram muito ali na infância e adolescente. Você pode ver, bebezão, eu convivo muito em periferia, né? Eu vejo assim, ainda meu marido fala, mas vida, você tá vendo pela evidência? Eu falei, não. Tem crianças ali que comem o pão que o diabo amassa. Mas você olha o perfil da criança ali, aquela alma, olhando a alma, é uma alma refinada, uma alma clássica, que gosta de boas coisas, por mais que esteja ali vivendo naquele padrão ali, infelizmente, de uma pobreza, é um espírito muito, assim, cheio de requinte, de postura. Postura pra sentar, postura pra comer, e não aprendeu nada ali. Já vem com isso. Porém, tá passando ali por um período, pode ter certeza que essa criança, ela daqui, nos 18 anos à frente, engrena. E se torna, é um futuro rico. Se torna um futuro rico na vida. Tem, lógico, que tem muitos que nascem com a riqueza, né? Mas esses que vêm no padrão de uma pobreza mesmo, a ponto, meu princípio, de não ter um leite, num ponto de não ter um pão na mesa pra comer. Esse menino que eu tô te falando aqui, eu tenho certeza que eu hei de ver ele muito rico ainda. Eu tô falando de uma história real pra vocês aqui. Sim. Não vou dizer o nome, mas esse menino, eu acompanho ele desde a barriguinha da mãe, e eu observo, assim, o requinte dele sofrer. Eu falei assim, ainda comentei com meu marido, ele vai até os 12 anos, depois você vai ver que esse menino vai de vento em popa. E um requinte, uma alma, assim, maravilhosa. Não é o caso da Xuxa, né? Ela não passou fome nem nada, mas teve os sofrimentos infantis, né? Certo. E são os que mais prosperam na vida. E crescem de uma maneira, assim, absurda, absurda. Eu fui pesquisar um pouco, porque eu nunca tinha ouvido nada de lado espiritual da Xuxa, a não ser a história do pacto. E aí até eu achei um vídeo da Márcia falando que ela é uma daqueles bebês índigos. Que até o pessoal comentava, eu lembro quando meu filho nasceu, a mãe dele começou a pesquisar e falou, ah, vamos ver se ele tem um olho grande, que tem umas histórias assim que é um bebê que veio predestinado pra trazer coisas boas, né? Você sente isso também? Dela eu vejo, não vejo como nessa fase. Eu, sim, eu vejo como uma guardiã mesmo. Seria um espírito muito envelhecido, de muita sabedoria. Não sai do padrão, né? Porque cada um estuda de um jeito, chegando no mesmo caminho, né? Mas é um caminho, assim, de uma guardiã. Ela é uma anciã, uma alma anciã. E que vem numa garra, numa força de uma grande leoa. Então, ela tanto quer que ela mudou o histórico da família, né? Ela reencarnou naquela família, pai e mãe. E ela mudou todo o padrão de todo mundo ali. Então, ela fez uma mudança radical. E não importa o caminho pelo qual ela traçou. O importante é que foi vencendo os obstáculos. Dá a impressão assim, ah, subiu em cima de todo mundo? Não, não subiu em cima de ninguém. Ela só enfrentou os obstáculos com muito requinte. E foi até o fim. Então, tem várias histórias aí, né? Que as pessoas julgam, né? Mas, em termos de vivência, é o de uma guardiã. Outra coisa que eu achei, também, isso ela fala, acho, na biografia dela. Que ela tinha uma conexão espiritual com o Ayrton Senna. Que ela falou que... E era de alma, você acredita? É, então, ela falou que não teve com nenhuma outra pessoa igual, né? Ali foi um reencontro de alma gêmea mesmo, mesmo, mesmo. Uma ligação. E, assim, nunca podendo se conectar. É o sol e a lua, né? Ali eles foram o sol e a lua. Se amaram, pode ter certeza que ele é muito grato por tudo que ela fez na vida dele. Até mesmo pelo momento, né? Quando ela entrou, ela entrou numa fase que traz muito difícil. Então, essa alma, ele é muito grato, né? A tudo que ela fez. E é uma alma gêmea. Mas não tiveram essa ligação aqui em terra. O casamento, os filhos, os filhos. É a lua e o sol. E será a lua e o sol eternamente. Mas uma ligação muito verdadeira. Daria, assim, tudo pra ser um marido e mulher, uma família excelente, brilhante. Os dois, em termos de sentimento, muito parecido. Na doação, no amor ao próximo. Muito ligado um ao outro. Na sintonia do ajudar o outro. Engraçado, né? Porque, às vezes, a alma gêmea não é quem vai viver a vida com você, né? Sim. Nem sempre. Nem sempre. Se a vida dele não tivesse sido interrompida, você acha que teria? Não teria. Eles não estavam juntos mais, né? Eles não teriam se casado. Ele estava com o Alisteu, talvez? Sim, na época, sim. Mas eles não teriam casado, não. Porque aqui a missão era de outras vidas. Ligações de outras vidas. Muito forte. Ligações de outras vidas. Ligações de outras vidas.